E aí, gente, muito bom dia, já malei, porque hoje a Laila veio fazer minha unha que tá um horror, olha aqui, um horror real. Mas sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Lembra que eu mostrei uma receita de um pós-treino, que é tipo um pãozinho, um wafflezinho? Olha só, eu fiz doce hoje, olha aqui, olha, olha que delicinha, hoje eu fiz ele doce de chocolate, gostosura. E, ó, depois eu quero vir aqui falar com vocês umas coisas que eu andei meio sumida, né? Andei fazendo menos stories, mas andei muito reflexiva, pensando em várias coisas. Ai, fim de ano tem disso também, né? Tanta coisa aconteceu esse ano, enfim. Mas aí depois eu volto, mas aí passei pra dar um bom dia, porque eu já malhei, já estou prontinha pra fazer minha unha do pé e da mão, pra ficar bem belezura. Vocês estão vendo por dentro como ficou? Ele ficou molhadinho, maciozinho, parece um browniezinho. Olha que delícia. Hum, gostoso. Sim, já botei a máscara aqui, porque eu vou lá, né, fazer a unha e já estou só subindo, entendeu? Mas, ó, ficou bem gostoso. Vou deixar a receita aqui de novo pra vocês, pra quem perdeu esse rioz, vou colocar no... Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Foi mal, mas eu precisava fazer. Eu vi esse filtro e na hora eu falei, muito divertido. Não sei se vocês assustaram na hora que viram, tipo, oi, do nada, né? De manhã cedo, fazendo uma receita. Um filtro aleatório. Um filtro aleatório, tipo, nossa, do lado uma receita e de repente, pá, filtro zoeira. Mas é porque eu achei muito engraçado, resolvi fazer. Essas luzes vermelhas, podia o quê? Ah, Natal. Não, não é, é trânsito. Trânsito mesmo, o forte daqueles. Mas é só porque eu postei o filtro e, tipo, postei e saí correndo. Tá louca, né? E, ó, queria dizer pra vocês que amanhã tem um vídeo novo no canal com uma receitinha top. Porque muita gente fala, você faz receita lá no Instagram, no Reels, que é rapidinho, não sei o que. E não faz a receita aqui no YouTube, devagarinho, mostrando passo a passo. Então eu fiz uma receita muito gostosa. E quem não conferiu o vídeo da semana passada também, ainda dá tempo de conferir, tá? Cotinha top. Porque muita gente fala, você faz receita lá no Instagram, no Reels, que é rapidinho, não sei o que. E não faz a receita aqui no YouTube, devagarinho, mostrando passo a passo. Então eu fiz uma receita muito gostosa. E quem não conferiu o vídeo da semana passada também, ainda dá tempo de conferir, tá?